É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Faz a posição, faz, tim-pim-pim e faz biquim Pro beat da palma, tu vai sentar gostosinho Aquecimento, pai, menina, aqui tem um grande rapam Põe a mão no joelhinho e vai fazendo treme-pum Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai fazendo raspad Cê é no capondo e não para, vai descer, cê é no capondo e não para Cê é no capondo e não para Faz a posição, faz, tim-tim-pini, faz biquim No beat da palma, tu vai sentar gostosinho Aquecimento, pai, menina, aqui tem um grande rapão Põe a mão no joelhinho e vai fazendo treme-pão Vai, vai no chão, 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 vai no chão Vai fazendo raspa-pão Então, então trava, então trava... Vai, dê, cê é no capondo e não para Tão, tão, trava, tão, tão, trava Vai dê, cê é no cabão de não para Vai dê, cê é no cabão de não para Cê é no cabão de não para Se inscreva no canal